Amigos, o curso do Excel tratará hoje da matemática financeira, mais especificamente da função taxa. O tutorial do Excel me ensina que Essa função taxa, ela descreve a taxa de juros por período de anuidade. A taxa calculada por iteração pode ter zero ou mais soluções. Se os resultados sucessivos de taxa não convergirem para 0,0000001, depois de 20 iterações, a taxa retornará o valor de erro, cercaduro, número ou exclamação. A sintaxe da função taxa é a seguinte, a taxa no MPF, ponto vírgula, pgpo, ponto vírgula, vp, ponto vírgula, vs, que é opcional, ponto vírgula, típico, opcional, ponto vírgula, estimativo, opcional. Perfeito? Então, o MP é o número de pedidos que é obrigatório no total de pedido de pagamento que é remunitado. O PGT é obrigatório o pagamento feito em cada pedido e não pode mudar durante a urgência da realidade, seja constante. Normalmente, o PGT é o principal em juros e nenhuma outra taxa é o tributo. Se o PGT for omitido, você meterá um argumento VF, que é opcional, mas se for omitido ele se torna obrigatório. O VP é o valor presente obrigatório, que é o valor total correspondente ao valor atual de uma série de pagamentos futuros. O VF é o chamado valor futuro, que é opcional, ou salvo, se você deseja obter depois do pagamento. Se o VF for omitido, será considerado 0.000. O valor futuro do império, por exemplo, é 0.000. O tipo opcional é o número 0.000 e indica as datas de vencimento conforme essa tabela abaixo. Se for 0 ou omitido, ou seja, não for colocado nada, o vencimento é no final do período. E se for 1, o vencimento é no início do período. A estimativa opcional, ela ajuda a fazer a interação. Se você omitir a estimativa, o estragamento será considerado como 10%. Se a taxa não convergir, atribuir os valores diferentes para a estimativa. Em geral, a taxa converge se a estimativa estiver entre 0 e 1. Certifique-se de que esteja sempre consistente quanto as unidades usadas para especificar a estimativa em um tempo. R. Se você fizer pagamentos mensais por um préstito de 4 anos com juros de 12% a 1, utilize 12% por 12, porque é o número de meses 12 de 1 ano. E para a estimativa, 4 vezes 12, que é igual a 48 para a MP, 48 meses. Se você fizer pagamentos mensais, pagamentos anuais para o mesmo empréstimo, use 12% para a estimativa e 4 vezes 4 para o número de período, são 4 anos. Exercício. 4 é o ano de empréstimo, menos 200, pagamento mensal, mais 8 mil, quantia do empréstimo. Observe que menos, o Excel considera para pagamento, que é a saída de dinheiro do nosso bolso, e 8 mil, a quantia do empréstimo que entrou. Poderia ser o contrário, poderia ser mais 200, menos 8 mil. Apenas, não tem que ser o cíntico, negativo ou positivo. Então, vamos calcular aqui com a função taxa, né? Taxa, o Excel já sugere taxa, eu clico nela, ele pede o número de período, ó. É esse aqui, perfeito? Eu vou deixar assim, depois vou cometer o erro intencional, ponto e vírgula, pagamento mensal, né? Que é o PGTO. Então, ponto e vírgula, e agora eu coloco o valor do VP, valor presente. Então, nós não vamos usar nem o VF, nem o tipo, nem o estimativo. Fechamos parênteses, né? E damos o 1. Olha, deu menos de 54. Na realidade, é porque o A2 aqui, como ele é mensal, né? Eu vou multiplicar por 12, né? Exatamente, olha bem como esse negócio engano, ela aqui tem 1%. Mas se a gente quiser colocar aqui muitas decimais, ó, já é diferente. Muito cuidado com isso. A gente deve utilizar o maior número possível de casas. Quando for fazer o cálculo para o arrebentamento, a gente puder fechar a tabela geral. Tem uma tabela de amortização, uma tabela price, ou uma tabela SACS, por outro caso. A taxa anual do empréstimo, os termos assim, ó. Se for, né? A taxa anual com os termos assim. Então, você pode fazer o seguinte. Igual, taxa, abre parênteses, né? Aí a gente vai, 4,200, outro vídeo, 8.000, fecha. Só que a gente vai multiplicar por 12, ainda tem que fazer alguma coisa, ó. A gente ainda tem também que multiplicar aqui por 12 também, né? Perfeito? Que essa é como se fosse a taxa anual, uma taxa capitalizada anualmente. Perfeito? Porque nós temos todo esse arcabouço aqui. Bem, agora vamos aqui. Eu preparei aqui uma tabela de conferência. Olha como é interessante, ó. Eu coloquei os meses, né? Do mês zero até o mês 48. O mês zero é aquele que a gente obtém no empréstimo, certo? Está aqui. Então, só no inicial no mês, um 8.000, que eu trouxe de F2, ó. Certo? Sendo que esse F2 eu trouxe na planilha, ó, exercício celular 4. Exercício celular 4. Ele já puxou daqui. A gente está em tabela de conferência e puxou do exercício. Esse daqui. Esse daqui é o F2, perfeito? Que é exatamente esse que está aqui em cima. Vamos para o lateral, né? Este aqui é o B3, perfeito? Que é este aqui, vezes exercício A6. Exercício A6 é exatamente, ó. É a taxa. A taxa que nós estamos usando. Que é essa daqui, ó. Zero, zero, zero. Observe que eu usei a taxa com todas as decinais. Perfeito? Esse daqui é a amortização. É o E3 menos C3. O que é E3? E3 é pagamento. Menos C3 os juros. Mas o que é o pagamento é do A3, que é fixo. R$ 200,00. Eu trouxe na planilha um exercício. Eu fixei, né? A curma com o cifrão e a linha com o cifrão. Exatamente esse R$ 200,00. Só que aqui eu coloquei negativo. Olha, eu coloquei na frente negativo. Pode ficar negativo, pode ficar positivo. Como nós sabemos que amortização mais juros é no pagamento. Se eu já saber quanto era o juros, então amortização eu calculo para a diferença. Aqui é o E3 menos C3. Então, passando para cá, eu já tenho aqui o D3 menos D3, que é o saldo devedor. O saldo devedor é igual ao saldo inicial menos a amortização, que é isso daqui. Ou seja, D3 menos o D3, que é isso. Pronto. Aí aqui, pessoal, o restante eu fiz o seguinte. Vamos ver aqui. Eu marquei e copiei lá para baixo. Então, nós fizemos aqui a tabela. Como a prestação é constante, a tabela traz o sistema francês. Olha, como zerou aqui. Se eu não tivesse usado aquelas decimais aqui, Se eu tivesse usado só 1%, vamos aqui colocar. Se eu tivesse usado aqui só 1%, como estava aparecendo, sem colocar as chamadas decimais, o que é que iria acontecer? Aquele resultado, ele não iria bater no zero. Certo? Iria dar um resultado com bastante erro. Olha aqui, vamos botar aqui 1%. Vamos botar aqui 1%, certo? Vamos ver o que é que dá aqui, olha. Olha aí, olha. Vamos aqui alargar. Olha, resultado completamente maluco nesse caso. Então, vamos voltar aqui. Voltei. Vamos ver se ficou certo, olha. Ele voltou, zero. Aqui ficou menos zero, pelo seguinte, é porque ele ainda ficou com alguma coisa sobrando de centavos aqui. Porque é muito difícil o arredondamento estar completamente correto. Ele deve ter alguma coisa aqui. Olha aí, 0,18, perfeito? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos vocês. Continuem a avaliar nosso canal para mandar seus comentários. Grato. Obrigado.